Música Você conhece a história da vigilância sanitária e a sua real importância para a população? Não? Então chegou a hora de você fazer o curso online de Vigilância Sanitária do Portal Educação. Você fizerá a par das questões da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, leis para fiscalização sanitária, cúmula geral dos fiscais, procedimentos de inspeção, penalidades aplicadas e muito mais. Se encontrar que você fizerá o conteúdo de uma mais moderna ferramenta que o UARN. E para dessa, matricule-se já a portal educação.com.br. Conhecimento para mudar sua vida. Música Música